A CIDADE NO BRASIL 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 Então é assim, se vocês vão cantar nele? A CIDADE NO BRASIL Ok, então vá lá, vamos lá quiseresveis A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. Estrema Bapini Fica feliz Fica feliz Estrema Bapini Estrema Bapini Estrema Bapini Estrema Bapini Estrema Bapini Estrema Bapini Não faz gente aqui no estado que se escapa Enquanto eu venho muito triste Isto que eu gosto, isto que está ajustado ali. Eu não sei porque é que as pessoas têm esse microfone. Isto não pode, garanto-vos. Aqui deste lado. Olha o baterista já se aguenta. Não aguenta, pronto. Então vamos continuar. Estão agora aqui neste lado. Está bom. E Darlene, Darlene E Darlene Darlene, Darlene Daí-de, oh, send-by-de Dali-de, send-by 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 Send-by-de Eu só te desiste Dali-de, send-by-de A nossa aqui é a minha vida que vai ficar Eu não acredito. Dali-de, send-by-de A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL